Vamos para a oração, que a gente sempre faz aqui, para a gente agradecer ao nosso Deus, né? Vamos orar, vamos lá. De uma maneira ecumênica, independente da sua religião, independente do seu credo, é o momento que a gente para o programa para elevar os pensamentos. Eu convido o senhor e a senhora a vir conosco nessa corrente do bem. É nesse momento que nós fechamos os olhos e vamos elevar os pensamentos ao nosso Deus, ao nosso Criador. Deus que nos permite estarmos aqui, nosso Deus que nos permite poder contemplar esse céu maravilhoso, a contemplar o sol, a ter oportunidade de estar aqui nesse momento conversando com você de casa. Muito obrigado ao nosso Deus, muito obrigado ao nosso Senhor Jesus Cristo. E pedimos, nesse momento, nessa oração, que paramos o programa Piracicaba agora, que o nosso Senhor Jesus Cristo proteja todos nós. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe o Senhor e a senhora em sua casa, em seu lar. Que possa visitar nesse momento, né? Abençoando seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, enchendo de bênçãos a sua casa. Pedimos ao nosso Deus também a proteção diante dessa pandemia que nós estamos passando. Que Deus possa proteger a todos nós. Proteger todas as pessoas que trabalham na área de saúde, que estão empenhadas. Hoje estivemos na Unimed Piracicaba, tivemos a oportunidade de conversar com alguns funcionários ali. Que Deus abençoe a todos, todos lá empenhados, empenhados em tratar as pessoas que estão doentes. Que Deus proteja a todos, que abençoe a todos. Peço nesse momento também, que Deus possa iluminar as mentes dos nossos governantes. Que eles possam sempre agir em benefício da população. Que Deus abençoe a todos nós, abençoe os idosos, abençoe também a todos que saíram cedinho para trabalhar e nesse momento estão retornando à casa. Que Deus possa abençoar, que possamos ter uma semana, um restante de semana, com muitos encontros, com muitas realizações e com muita saúde. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.